Olá, história de José Armada Esmeralda, parte 10. Eu tô eclida no vídeo, espero que vocês gostem. E eu falo baixo assim, é porque... Mas vamos lá, minha filha, vamos apagar as velas do bolo. Pode ser ruim, mas não é bonito igual a ele. Tem que se gabar mesmo, pai, é bonito. No céu. Esmeralda comemorando um outro e José Armada do outro lado. Cada um da mesma idade. Ela é como se fosse minha irmã. Ela é uma mulher muito boa e corajosa. Que soube conquistar o coração de todos que a conhecem. A menina é muito corajosa aqui. Você parece uma irmã pra ela. Seu presente. Presente? Ah, não acredito. Mas assim eu vou ficar sem jeito. Pera, comprar um presente pra José Armada. Pra ver se ele fica com ela, uma menina. O hospital. Já sei. Exatamente. Tá bom. Hoje é o seu aniversário e eu tenho que fazer o que você quiser. Não sei o que é aniversário, ele disse que ele vai fazer o que quiser. A menina. Ó, tá não quebrado, mas é lindo esse menino dela. Mas que é a coisa de José Armada. Já percebi. Hum. Pra você. Você sempre com presente, não precisar. A mãe dele deu uma caneta pra ele de aniversário a José Armando. Boa. Oi. Me disseram que você tava aqui. Como vai, Dona Branca? Bom dia, seu Rodolfo. Como vai? Hoje eu passei a apresentar pro pai de José Armando e de Dona Branca, mas me nem passei. Você tem sido tão bom comigo. Agora eu quero saber como eu posso começar a pagar. Mas o menor, eu não quero falar... Começar a pagar, investe nele. Ele pode ser muito... Chiclete, mas é melhor do que a José Armando. Vem ver meu pai e aproveitei pra te ver também. Ah, ele já chegou de viagem? Já. Já chegou ontem, mas hoje, antes de amanhecer, já tava pronto pra vir trabalhar. Aquele pai acha um chiclete, mas igual essa não tem, não. Esta noite. É, Esmeralda, você tem que começar a sair. Ver as coisas. E pra mim seria um prazer poder mostrar tudo isso pra você. Não negue, não. Ele deu a luz nos seus olhos. Eu vou dar um jantar de boas-vindas pro meu pai. Você pode ir lá em casa? Hoje à noite? É, eu espero que não tenha outro compromisso. Ainda o pai é conviteiro pra ver se a filha fica com o José Armando nas meninas. Disse que não. Mas como que você enxerga as coisas? Embaçadas? Como embaçadas? É verdade. Acho que você não tem como. A Aurora tá perguntando à Esmeralda como ela enxerga as coisas. Sem embaçada normal. Olha, amanhã a gente... Alô. Alô, Tânia. Tânia parece um chiclete. É igual a Patrícia Nená. Ela comprou pra Esmeralda. É lindo. Adorei escolar. Eu vou pagar pelos honorários dele com o meu trabalho. Ah, minha filha. Mas isso eu não posso deixar de forma alguma. Esmeralda disse que até trabalhava pra pegar a árvore que ele fez por ela. Lembro, lembro. Ele me dizia que era como uma laranja. Ah, Esmeralda. Você não sabe como eu sinto saudade dele. Tentando ainda que recuperou a... Que tem a visão pra pensar que nunca ia ter. E a beleza delas eu entendo o porquê. Doutor, eu... Eu posso te fazer uma pergunta? O que você... Esmeralda só disse. Doutor, eu posso fazer uma pergunta pra que isso? A Patrícia logo nos virá fazer companhia. Eu sou a Hortência, a mãe do Álvaro. Como vai, senhora? Bem, obrigada. Fica à vontade. Sinta-se em casa, hein? A Hortência querendo que Esmeralda fique com o Álvaro. Acho que curioso. Sabe que eu conheci um homem que também teve um acidente parecido? Mas ele não tem o menor interesse em se submeter a um... Tá falando a mesma pessoa, meu filho. Ele é amigo de Lúcio Malavéu, pai de Patrícia. Assim eu vou acabar ficando sem graça. Não, eu só tô falando a verdade. Agora eu entendo por que o meu filho tá tão interessado em mim. Porque já sabe. A outra vez que o filho já tá interessado nela, ela diz melhor do que ela já sabe, que ela é bonita. Duas ou três cirurgias. Mas temam que o coração dele possa não aguentar. Nossa, então é um caso realmente difícil. Veja, se a irmã não fala em outra coisa, só fala em cirurgia. Tá nisso. Eu quero que a irmã Lucila continue me ensinando a ler. Pra mim isso é o mais importante agora. Bom, eu vou ver cá. A irmã Lucila continuar ensinando ela a ler. Pra ela aprender as coisas. Traente, dinâmica. Mal acabou uma obra, já tá planejando outra. É, meu amigo. Eu sei que José, irmão, tá interessado, mas quando ele vê árvore com esmeralda, ele vai ver. Espera aí, minha filha. Deixa que eu fico com o bebê. Ui, vai com a vovó, não é lindo? Ele vai te ensinar a cantar. Rosário muito gosta, muito cuidado do neném da esmeralda. Gênio criando. Gênio. Não, não. Não chego a tanto. Eu simplesmente expresso o que eu tô sentindo. Isso aí. Parece que ele tá sentindo atrás de José Armando. Também tá sentindo. Esmeralda só refeixando nela. Com licença. Alvaro leva esmeralda pro restaurante. Acredita quem tá do lado. Acerta quem aqui tá do lado, cara. Meu amor. José Armando. Você me chamou de... Esmeralda. Ele nem sabe que minha esmeralda é recuperar da visão aí. Tem outro cara com ela. Feliz, né, Rosário? E quem é feliz? Nem a Graziella, nem o Adria, nem o José Armando e nem eu. Mas você pode... Diz que esse menino não é fingido. Mas claro que é fingido. Ele não quer acreditar. Diz que é delucinável. Os valores. Agora é uma questão de tempo. Paciência. Esmeralda me querer. Convite de casamento da Graziella. O que você quer, meu filho? Vai casar. Manhã com o Adria. O casamento da minha prima. E quando vai ser o casamento? Vai ser um prazer ir com você. Ou ela vai pro casamento e não chamou a outra. Por quê? Será? Você tem tanta vontade de estudar, Esmeralda? Eu tenho muita coisa pra aprender. Como é que você tem tanto... É... Deixe seu like, se inscreva no canal. Na próxima história, eu vou botar a história de Adria e Graziella. Compartilhe com meu parceiro, me ajuda muito. De coração que eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo. Qual história vocês quiserem, comentem que eu respondo.